Olá astronautas, Rodrigo Soeiro, CEO da Monos falando. Hoje dia 23 de dezembro, o Bitcoin um pouco mais de 50 mil dólares. E vamos aí às principais notícias do Monos News. A primeira delas, tratando essa dinâmica nova que a NFTs está trazendo para o mercado de cripto. O mercado chinês, mesmo proibindo cripto, permite NFTs. E a segunda delas, falando aí do mercado de Paquistão, que já está se tornando o terceiro maior mercado em adoção de criptomoedas do mundo. Perdendo apenas para Vietnã e Índia. E recentemente apenas o governo local começa a olhar para esse mercado. E a primeira iniciativa está sendo a constituição de um CDBC, como se isso estivesse diretamente associado a cripto que não está. Legal? Então fica aí para reflexão, vem para a cripto, bora crescer junto.